Fala galera, como é o Mike? Junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels! Fala galera, quem fala é o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels e dessa vez moço, bora lá jogar os mapas especiais do TazerCraft moço TazerCraft, bora lá moço, os mapas especiais do TazerCraft, vamo colocar aqui e vamo ver os melhores aqui, os mais novos, quero ver os mais novos Ó, só mapão bão que a galera fez pra gente, ó, 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 ia, esse aqui do Cage Wall 2015 é bão, hein, Baltro, vamo ver esse aqui Tem nota boa, né? Este mapa foi feito para o TazerCraft, Peck o Mike, este é o meu primeiro mapa, espero que goste, ok, vamo lá Olha, então é Baltro, ó, o cara fez um mapa legal, hein, vamo ver Morri, né, só pra testar, ver se tá pra morrer mesmo, só testei pra ver se tá pra morrer mesmo Não, 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 galera, você tá de brincadeira, hein O mapa tá só, primeiro mapa, você conseguiu fazer ele morrer, ó, faz só isso aqui, galera, ó Três bolas O que você queria, né, o que você queria? Duas bolas, eu quero juntar o máximo de bolas pra esse aqui, ó Eita, ô, tô ficando nervoso, esse aqui, ó Galera, é uma coisa que eu conto, os mapas feitos pelos inscritos são os mais difíceis, hein Pelos TazerCrafts Pelos TazerCrafts Aqui seria menos uma bola, hein, tô curioso, hein Também Nada, ó, queria ganhar nada aqui, ó Cooke tira uma bola de você Nossa, foi ruim Ó, interessante, vamos pra outra aqui agora E eu quero esse aqui, ó, TazerCrafts, 90% impossível Ah, né, hein É que tá, galera, isso aí é 90% impossível, mas o Mike faz parte dos 10%, né, Mike? Ó, quase impossível, porque nada é impossível Olha, meu braço caiu lá Uou, por... O que você passou? Isso aí é impossível, hein Isso aí é impossível, hein Tô vivo ainda Nossa Tirei as minas ali, né, como eu queria Ai, cara Pula Peraí Como é que eu descobri essa explosão nuclear aqui? Peraí Peraí O que você tirou? Você tirou o... Eu quero só o Mike Eu não sei o que antes, galera O que é só o Mike? Não sei, hein Fala homens Entendeu? Fala homens, acompanha o canal desde os primeiros momentos Por favor, continue fazendo os vídeos alegrando os dias de muitos E sendo as pessoas boas que vocês são Obrigado, hein, moço Peck, manda um abraço pro JPPC Pode deixar, moço Pode deixar, manda um abraço Vai pra sua casa, Cid, não vai? Vai Eu sou o Pedro Você é o Pedro? Aí, vamos lá Eu sou a Carla Carla Sou o JPPC Ó, então... Oi, Mike Mandaram um oi pra você Oi, hein Eu sou o Pessanha Tem até o Pessanha, hein Sou o Pessanha Sou o Goutinho E eu não sei nem eu, não, hein Sou o Goutinho C Ih, mas é o último ali, ó Fiquei triste, hein Na verdade, fiquei feliz, hein Fiquei triste porque faltou uma pessoa, hein O Jorjão, né O Jorjão, né O Goutinho tem como passar, não, né Peraí Eu também? Você quer deixar do seu Goutinho? Se você pode ser? Já parou pra pensar nisso? Uh, uh, uh Quebrou o culo no cervical, hein Nha, nha Ah, nem você, Pac-Marc Ô, Brasil, pra que fazer isso comigo, hein? Sou tão feliz, hein Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, 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 alá Alá, 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 alá Pera aí, Pac. Deixa eu ver ideia, deixa eu ver ideia o que eu vou fazer. Eu tenho um em 75, né? Essa é mais alta do que ela, né? Cara é bala, né? Mas é pouquinho que ele é mais alta do que eu. Eu acho que eu não tenho em 75. Eu devo ter um em 77. Oh! Segurou! 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 Ah, eu não dá, hein? Eu acho que não dá, hein? Ah não, ah não. Sabe por que? Eu sou eu. Vou pegar essa lá de novo aqui, vamos lá. Vamos lá, de novo! Não, 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 não tem como a mim, não tem como a mim Não, 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 não ou, ou, que eu to vamo na outro aba Caio, vamos na outro aba Voltei Aperte o contra pra gente vai caindo Cê que tem existe aqui mesmo, os personagens? Meu Deus, o top foi embora, apertei o contra, ele foi embora Tirei o top da bike fazer o loop em, tirei Ó. Nossa. Esse que foi legal, hein. Cadê o que eu tô meio que tô saindo? Chegou a arrancar. A gente vai querendo, pode? Ufa, não. O cara, foi perto de você. Disse o nome que é Isaac. Vamos pra outra США, hein. Isaac, são muito legal esse looping que ele fez, hein. Ó, tá algo assim impossível,pô. Que acha que eu vou? Ô, co, rir, hein. É que eu vejo que eles tem muito play. E eu acho que deve ser um mapa muito bom Porque a galera tá jogando um monte, né? E tem umas notas boas Eita, já começou na reta, hein? Siga as retas, hein? Oh! Nossa, que cagava, fui cagado isso aqui, hein? Cagado, mas foi bastante agulha, hein? E aquele polo aqui, Mike? Será que a gente vai ou não? Peraí, eu quero isso aqui, ó, corrida 2 E já fez um? Hum, acho que já, não sei Que da hora! Olha que da hora! Você quer ligar o sexo ali na frente? Acho que é, hein? Back flip! Ah, caraca! Back flip! Ah, caraca! Eu perdi a corrida pra esse véio mesmo! Eu sou eu esse véio, tá? Respeito! Ganhei! Nossa, eu perdi a corrida pro véio Vou jogar o véio, galera! Vou jogar o pack! Vamos ver, então dá uma olhe esse mapa, hein? Vai seguir! Vai entregar! Não, não, esse é roubo, hein? Esse é roubo, hein? Vou ser sincero, hein? Esse é roubo! Vai, cara! Vai perder, hein? Vai, vai roubar no véio! Vamos, esse aí, ó! Caramba, eu roubei seu carro! GTA aqui, filho! GTA, né? Vambora! Pule mais de 100, né? Que descrito ali? Pule mais de 100 metros? Que que é isso? Você morreu, hein? Pule mais de 100 metros, acho! Tem que ser o Pogo, não sei! Tem que colocar os personagens pra gente saber qual que é! Sim, não tem muito bem, né? Como? Eu vou com isso aqui, ó! Acho que é o cara do cego, aí! Segura o contra! Tô vivo ainda, tô vivo ainda, filho! Caraca, você tá vivo mesmo, hein? Que que é isso? Guti, não gostei desses saltos! Também gostei, não, Guti! Não, não! O que você que tá fazendo aí? Tem que dar um chão! O que, véi? Oh! E agora? Esse mapa aqui é troll! Meu Deus! Que que foi isso agora? Que que aconteceu, hein? Juntou a rampa aqui, hein? Eu fiquei com susto, hein? Fiquei com susto, não, fiquei com medo, hein? Nossa, que medo! Ganhei! Caraca que não, esse mapa troll é muito troll! Hum! Hum! Que agonia, hein? Que beleza, hein? Ah, que foi spin! Nossa, pra mim ia direto no spin! Ai! Ai, caraca! Que gastura! Que gastura! Ó, gente, deve ir com a bicicleta, hein? Não precisa de nada, fi! Drovão com a bicicleta agora, ó! Deve ter ido com a bicicleta mesmo, hein, galera! Falei, hein! Ah, entendeu? É troll porque o primeiro é pular de 100 metros na água! Mas eu não pulo na água, entendeu? Você cai no meio do nada! Entendi, hein? Entendeu? Esse é o troll, ó! Por que eu vou cair aqui sem morrer? Eu vou cair com o tom pra cima, assim! Pega o helicóptero, fi! Pega o helicóptero e vai embora! Meu Deus, nem por isso que eu vou cair aqui sem... Oh, peraí! Oh, é uma boa ideia, hein! É uma boa ideia! Ai, eu vou... Vamos aqui pra finalizar! Vamos aqui, ó! Mini, mini games! Vamos lá, então, mas esse mapa ficou meio maluco, né? O troll foi bom feito, hein! Vamos lá, gente, ó! Oi, pessoal! Bom, vamos lá, gente! Pega todas as moedas! Oi, Peck, mais! Esse é o primeiro mapa! Eu dei, hein! Ó, o TV, bro! Eu e Mike, esse é o meu primeiro mapa! Espero que gostem! Ahn... Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! É o troll agora! Se é troll, eu vou cair! Sabi, hein! Trollou, hein! Se é trollador! Ai, caraca! Oh, porra! Se assustou agora, hein! Assustou mesmo, hein! Pegou a moeda! Glass break! Glass break! É, eu! Você tá vendo aqui, Matisse Gutin! Care money! Que que é isso? Sei lá! Acho que é o criador do mapa! Ah, o criador! É o criador do mapa, viu? Jorjão! O que eu vou fazer aqui, mano? 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 Você ficou levando os outros, né? Ah, vou quedar aqui, ó! Nossa, aqui matou o Tommy, né? Nossa, tô voltando! Segura o Freid, mano! Vamo lá! O Pei tá aqui no Jorjão com tudo agora! Vai, vai! Bora, bora, bora! Ó, ganha aderência! Boa! A moeda é sete moedas! Galera! Pera aí! Ah, esse aí ferrou, hein! Na rabiola! Boa! Rabiola, seu Zé! Ó, faltam duas, eita! Batilha, hein! E tem um descendo aqui, hein? De que é isso? Sei lá, véi! Nossa, ele mecançou as rampas invisíveis! Hum... O que que você tem aqui? Isso não é nada! Ô, fiquei triste, hein! Ó, o Pessanha, eu tenho que bater com o Pessanha agora, ele metou sem o Tommy! Aí, Pessanha! Eu fiquei quase com o Pessanha, mate, sem! O mendigo dispararam aí, hein, cara! Esse mendigo vai matar, eu! Vou de frente, vou de frente! Nossa, você pegou os restos mortais do Pessanha e guardou no Tommy? Nossa! Ai, caraca! Nossa, ah, não! Não morri, não, fi! Nossa, morreu, não? Fez um Tottenham com os Tommyzinhos lá, não morri, não, fi! O cara é bom! O cara é bom mesmo, hein, que a gente deu um medo! Acabou, acabou, galera! Ô, os mapas do Tethercraft são os mais difíceis, moça! São difíceis mesmo, hein! São difíceis, mas é isso! Se você quiser fazer o mapa do Tethercraft e o Happy Wheels, apenas adicione o nome Tethercraft, não precisa ser Tethercraft, você coloca Tethercraft, sei lá, Pogo Jump, o nome do minigame que você quiser fazer! E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Happy Wheels! Caso você gostado, clique em gostei, se inscreve no canal e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!